É o Gazeta Entrevista que já está de volta. Olha, tem gente que acompanha o Gazeta Entrevista só pra ver quem é que vai cantar no programa. Tem gente que fica esperando o programa inteiro. Hoje tem música no Gazeta Entrevista e o nosso artista convidado é o Mirandinha do Norte, cantor. Vem pra cá, Miranda. E aí, tudo bem? Tudo bem, Rogério. Seja bem-vindo. Por favor, pode sentar. O Mirandinha, ele já tem dois CDs gravados. Eu estou aqui com o último, né? Esse aqui. Mostra aqui, Lígia. Então, fala desse CD, Mirandinha. Esse é o mais recém, né? Que a gente, nessa batalha aí, eu, depois do primeiro CD, veio o segundo, né? Sim. Aí eu digo, vou dar uma parada, né? Dar uma parada porque a nossa região, que é um pouco difícil pra gente trabalhar. É, artista independente tem mais dificuldade, né? É, o sistema logístico é muito difícil, né? Eu digo, rapaz, mas você que nasceu pra isso, você não fica assim... Não consegue ficar longe, né? De jeito nenhum. De uma viola e de um palco. É, a gente tocava. Eu era muito acostumado. Essa casa aqui, inclusive aqui, isso aqui a gente já cantou muito. Aqui na TV Gazeta. É, a gente tinha uma banda na época do Wilson Barros. Mas hoje você está fazendo o estilo sertanejo romântico, né? É, eu trabalhei muito com forró e depois que entrou o sertanejo, né? Aí a gente deu uma maneirada mais no forró, porque você tem que acompanhar a trilha, né? É, porque tem o gosto do público também que vai mudando. Então, a nossa região não tem um ritmo assim como tem no Amazonas, como tem em Manaus, que ali o forrozão segura pisado, aquele negócio todo, é aquilo ali, entra ano e sai ano, né? Na Bahia também tem o Axé, que não sai nunca, né? O Pagode. Aqui nós não temos. Aqui é por estação. Na época do sertanejo, que agora está comandando já há muito tempo, né? Só que toda a vida, graças a Deus, eu gostei do estilo e da música sertanejo. Essas músicas de CD são de sua autoria? Algumas é. Eu fiz uma mistura de... Eu não gosto de colocar muita música minha, porque eu prefiro ceder as minhas músicas para artistas profissionais aí de fora, que já tem... Tem uma música desse disco aqui que já tem um clipe? Tem, eu estou... Que é, inclusive, o carro-chefe do disco. É, eu estou gravando, eu estou produzindo o DVD, né? E já fiz alguns clipes aí, a gente vai juntando devagarinho. Então, vamos ver aí um trechinho do clipe, da música? Qual é o título da música? Eu Te Chamo. Eu Te Chamo. É uma versão do Scorpion, né? Ah, vamos ver então. Põe no ar aí, produção. Eu te amo, me diz o que fazer Só sei dizer, eu amo você Essa é pra se apaixonar Falando sério Eu vim te ver Há tempo não encontro você Gosto mesmo Só eu sei Mesmo distante Eu te amei Eu te chamo Me diz o que fazer Olha aí, esse é o Mirandinha do Norte Com a música Eu Te Chamo Você canta num tom lá em cima, né? É É porque essa onda do sertanejo Desde quando o Zezé esteve por aqui, né? Espalhou esse tom Ele criou esse estilo Em todo o Brasil, né? E muitos cantores E hoje você vê como Léo Magalhães Eduardo Costa Essa galera aí toda seguiu o espaço dele Então hoje é Hoje é moda Todo mundo quer cantar como ele Mas eu quero ver se você canta alto ao vivo Vamos lá Vamos tocar um aí no violão Vamos fazer a segunda música Uma música que está nesse CD aí também Telefone Fora de Área É Vamos lá Ah, como eu queria estar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Por que foi embora, volta? Tudo tá tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Rolo pela cama agarrando o travesseiro Não dá pra segurar Ah, pego o celular na esperança de encontrá-la Mas a ligação me diz que está fora de área Eu quero te amar Ai que vontade de ficar com você Numa palavra eu só queria dizer Te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar Nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Legal, Mirandinha do Norte cantando aqui ao vivo Telefone fora de área. De quem é essa música, Mirandinha? Essa música foi quando eu fui gravar o CD lá em Manaus Eu, Rogério, nessa minha estrada De mais de 25 anos Eu já fiz um bom trabalho em toda essa região norte Há sete anos atrás eu viajei para Manaus Agoniado, doido para fazer sucesso naquela época Eu vivia literalmente só da música E a gente corria atrás mesmo, doido para fazer sucesso Para que as pessoas vissem o trabalho da gente Era aquela coisa Ligava para o Jorge Ele ande sem azir Que não sei mais para quem Todo mundo divulga aí Sabe, naquela loucura Depois você vai amadurecendo e vai vendo que não é assim Ficando mais tranquilo E aí eu viajei para Manaus Cada coisa na sua hora Viajei para Manaus e gravei um DVD Lá, até patrocinado pelo prefeito de Sica Lá de... Mas aí a música apareceu como? Aí eles me deram essa música Muito bonita a letra Eu quero gravar assim Então, como somente uma música que eu gravei Que me levou ao conhecimento de toda a região norte Que foi a Marieta Daqui a pouco a gente vai fazer ela já já Mas e fala como é que está a tua rotina de trabalho Está divulgando o disco, está fazendo shows? É, esse disco aí chegou agora, né? Está com uma semana mais ou menos que chegou E a galera está todo mundo comprando pelo telefone, né? Porque eu não costumo muito divulgar o meu trabalho Depois que eu dei uma maneirada Hoje eu classifiquei mais o meu sistema de trabalho Eu faço mais festa, é social É festa que a gente pode cantar um ritmo, uma música boa A galera ouvia, aniversário Em casa de pessoas aí que faz festa de debutantes Só mais festa assim, né? Antes eu tocava em tudo quanto era lugar Hoje, graças a Deus, deu uma mudada um pouco Você toca sozinho, tem banda? Tem banda, tem A gente trabalha com quatro pessoas Antes eu trabalhava com cinco e quatro dançarinos, né? Que a gente viajava por toda a região norte E essa música que eu falei pra você Que a gente gravou lá em Manaus Que é uma música que tem segundo, terceiro, quarto sentido É uma música muito louca Ela me levou ao conhecimento de toda a região norte Vamos lá, vamos fazer ela então aí Rapaz, eu não gosto de cantar essa música Se tiver alguma coisa muito imoral A produção vai colocar uma pita aí Mas eu acho que você já ouviu falar Já viu ela por aí pelos bares E a galera gosta de cantar ela pra animar a festa É assim, ó Marieta só tem cara de santa Marieta não se aquieta com ninguém O que ninguém tem, Marieta tem Ela só se aquieta quando trepa com alguém Trepa, 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 trepa Tom me trepa, tom me trepa, tom me trepa Tom me trepa, tom me trepa, tom me trepa E não perde pra ninguém Então em Manaus isso é normal Como hoje tem o negócio dessa muriçoca Essas coisas aí E hoje em dia, meu amigo Do jeito que a programação da televisão tá A Rede Globo passa coisa muito pior Do que isso aí, meio-dia Então Rogério, essa música foi uma loucura Bateu no mercado, sabe E as pessoas nem imaginam que Duplo sentido, sempre faz sucesso As pessoas nem imaginam que sou eu Mirandinho do Norte aqui no ato As pessoas ligam pra mim de outro estado Como Tocantins, com Pará mesmo Olha, você é o Mirandinho do Norte e tal Onde você tá, onde? Eu digo, tô em Rio Branco, no Acre Você mora aí, eu moro aqui mesmo Já são quantos anos de estrada, Miranda? 26 anos de estrada 26 anos Graças a Deus, bem trabalhado Não tenho o que reclamar da música Música muito maravilhosa Há três anos atrás Eu passei a ser funcionário Porque eu vi que viver só da música Dá, mas você sente falta de alguma coisa Exatamente Não é uma coisa perene, fixa Tem época que é melhor Hoje eu faço parte da administração municipal É funcionário público Através da Imurbi Quero até mandar um abraço ao meu presidente Jackson Marinheiro E também a minha equipe da Imurbi Que tá trabalhando aqui pertinho Bem aqui no Daiane É, o pessoal da Imurbi tá aí tapando buraco na cidade Tá melhorando a situação Quero mandar um abraço também pro meu encarregado Edivan É que eles estão ligados hoje Tá todo mundo ligado da Imurbi Mirandinha, eu quero agradecer a sua vinda aqui Muito obrigado E desejar sucesso na sua carreira, tá bom? Beleza Vamos fazer mais um aí antes de encerrar? Deixa eu dar um recado aqui do nosso parceiro Verágua Olha Gazeta Entrevista tem o oferecimento de Verágua Que é a água mineral produzida no Acre Com rigoroso padrão de qualidade Quando você for comprar água mineral Pense na saúde e no bem-estar da sua família Escolha Verágua Mais alguma informação, Mirandinha? O telefone, né? Telefone de contato se quiser uma festa Bacana, uma festa bonita Com repertório totalmente versatilizado Música boa Incluindo sertanejo e forró, lógico Mas a gente tem capricho no repertório, né? Você pode organizar a sua festa e ligar pra 99462477 Repete E a gente vai fazer a sua festa 99462477 99462477 Ligue aí que a gente vai, se Deus quiser Pra você de casa, um forte abraço Muito obrigado por sua audiência O Gazeta Entrevista termina agora A gente volta amanhã, nesse mesmo horário E a gente encerra com mais uma do Mirandinha do Norte Vamos ver o vídeo, o restinho do vídeo Vamos lá então, professor Perdão aí o clipe do Mirandinha O que fazer? Só sei dizer Eu amo você Não sei seu nome Mas vim te ver Mesmo distante Eu te amei Não saio daqui Sem ao menos te sentir Mesmo que eu tenha Que fugir